Quanto tempo é essa dor? Quanto tempo? Muito, a lot of time. Desenhe o menor. Check yourself, check yourself, check yourself. Põe a mão, põe a mão, cheio. Only those. Espírito Santo. Aleluia. Check yourself. Está sentindo? Está sentindo alguma coisa? Não está sentindo dor? Não está sentindo dor? Acabou a dor? Não está sentindo dor. Quando você veio aqui, está com dor? Não. Mais um, bem. Mas agora, não está com dor agora? Não. Está com dor agora? Inchado. O que ele diz? Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Só uma cedida. Siga Jesus. É. É.